Fala galera da internet, tudo bem? Aqui quem fala é o Wellington Silva e seja bem-vindos a mais um tutorial de Sony Vegas do canal Wellington E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como inserir textos nos vídeos, ok? Então vamos lá, aqui no Sony Vegas, vamos em File, Import, Media e vamos inserir um vídeo, deixa eu utilizar esse daqui mesmo Ok? Vou inserir aqui na minha timeline, vou inserir somente o áudio, clica no botão direito, arrasta e vem em Vídeo Only, Add Vídeo Across Time Pronto, vou cortar um pouquinho esse vídeo aqui, deixa eu clicar um pouco menor, ok? E tá aí meu vídeo rolando, beleza? Bom, eu quero que a partir desse momento aqui, apareça um texto aqui, uma legenda com meu nome por exemplo Então o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito aqui fora do vídeo e vou inserir uma nova vídeo track Ou então pressionar Ctrl Shift Q Pronto, na nova track que foi inserida aqui em cima do vídeo, eu vou clicar com o botão direito nessa parte E vou em Insert Text Media Quando aparecer essa caixinha aqui, eu vou colocar o texto que eu quero que apareça Então, por exemplo, vou colocar aqui meu nome Eu posso selecionar aqui o tipo de fonte que eu quiser, ok? Deixa eu deixar essa verdana mesmo Vou pôr aqui um pouquinho menor, pôr tamanho 20 Ok? E negra Bom, perceba que já tá sendo formatado lá no fundo Bom, aqui abaixo a gente pode escolher a cor que a gente quer pro nosso texto aqui Vai aparecer a paleta aqui, com várias cores Você seleciona a cor aí da sua preferência E aqui você controla a transparência dessa fonte lá, ok? Vamos deixar ele todo visível mesmo Vou colocar uma cor aqui vermelha Um pouco mais escuro, tá bom Na próxima opção aqui de baixo, temos uma opção aqui de animação Você pode escolher aí também a animação aí da sua escolha Ok? Se você é... você que decide Logo mais abaixo que nós temos Nós temos aqui na opção locations Vai ser a localização do texto Onde eu quero que ele apareça Se você clicar nessa bolinha aqui, ó E arrastar ou então você passar com a setinha do mouse Aliás, com a seta do teclado Coloca ele mais ou menos aqui embaixo, ó Como vocês podem perceber Em Advanced Aparece aqui algumas opções De você aumentar a espessura da borda do texto Não vou mexer nisso aqui por enquanto, não Aliás, não vou mexer de jeito nenhum nesse vídeo Em Outline Outline, o que é Outline? Ah tá, isso aqui que é a borda do texto Ok? Ele não tá... o texto não tá aparecendo aqui Porque eu escolhi aqui um efeito Deixa eu tirar o efeito Pronto É... tá aqui É... Outline Vou escolher lá a linha de borda O contorno do meu texto Perceba que já apareceu lá um contornozinho branco Vou colocar aqui uma outra cor aqui Vou colocar um amarelo aqui Pronto E aqui embaixo em Shadow Shadow é uma sombra Eu tenho que habilitar o Shadow aqui em Shadow Enable E ele vai já aparecer uma sombra lá no fundo Eu posso aqui posicionar a minha sombra na horizontal e na vertical E aqui embaixo eu posso colocar a intensidade lá da minha sombra Ok? Um pouco mais escuro, um pouco mais clara Bom... é... esse é o basicão da gente configurar... é... inserir um texto, né? E fazer a configuração básica aqui de cores e posicionamento Eu posso fechar isso daqui E quando eu tiver rolando meu vídeo aqui, ó Vou colocar um pouquinho mais atrás aqui Quando eu tiver executando ele vai aparecer o meu texto lá Ok? Bom... tranquilo É... que tempo que ele vai aparecer? É... na minha... na minha track de vídeo aqui Onde eu inseri o texto, ó Basta eu arrastar aqui, ó E controlar o quanto tempo que ele vai aparecer na tela lá Beleza? É... pra gente colocar um efeitozinho simples aqui De esmaecimento É só eu clicar aqui, ó Aliás, é de fade, né? Basta eu clicar aqui em cima e arrastar, ó Vamos ver o que vai acontecer Vou dar play aqui um pouco antes Perceber que o texto Ele aparece É... Gradativamente, né? De forma transparente Até ficar totalmente visível Beleza? Bom... Então pra eu alterar aqui É... o meu texto Basta eu clicar aqui em generate media E mudar o texto que eu quiser Ok? É... aqui em animation Como eu falei, ó Tem vários efeitos de animação aí É... Escolha um de sua preferência E... E ver o que que acontece É... O meu processador Tá um pouco lento Deixa eu ver o que que aconteceu Bom... Ele apareceu com um efeito ali Porém, ficou lento, né? Igual eu falei O meu processador é muito lento Eu tô... Eu gravo um vídeo de olho no notebook E meu notebook não é lá Essas coisas ali Bom... Espero que tenham gostado desse vídeo Gente... É... É só isso mesmo Bem simples A inserção de texto Ok? É... E se você gostou Peço pra você Pra ajudar A compartilhar Aliás... Ajudar É... Compartilhando Esse vídeo Clicando aí no gostei É... Ajuda a ter visibilidade Aqui no YouTube Ok? Então... Um forte abraço E até o próximo tutorial E até o próximo tutorial